Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Agora permita-me compartilhar com você algo de minha experiência pessoal. Certa véspera de Natal, eu estava ocupado preparando o sermão. Mais tarde, nas horas matinais do dia de Natal, recebi um chamado telefonêmico urgente. Um homem, chamando do Hospital Nacional de Seul, perguntou O Senhor é o pastor Chu? Sim, sou eu. Um dos membros de sua igreja está morrendo. Foi um acidente, foi atingido por um táxi, e o taxista colocou-o no assento de trás e dirigiu com ele a manhã toda. Naquela época, na Coreia, se alguém fosse atropelado e morto por um táxi, o motorista teria de pagar a quantia de 2.500 dólares, e então estaria livre de toda obrigação financeira. Mas se a vítima tivesse sido somente ferida, o motorista teria de pagar todas as despesas médicas e hospitalares, de modo que se o motorista atropelasse alguém e ninguém visse a coisa acontecer, ele, então, dirigiria o carro com aquela pessoa até que a vítima morresse. Assim, ficaria livre e mais barato. Este membro de minha igreja tinha comprado um lindo chapéu e algumas outras coisas para sua esposa. Estava tão empolgado com a alegria de dar esses presentes que não prestou atenção ao sinal vermelho e foi atingido por um táxi. Era de tarde para de noite e ninguém testemunhou o acidente. Por isso, o motorista do táxi havia levado o homem em seu carro toda noite. O homem não morreu e, finalmente, um policial apanhou o táxi e levou o homem para o hospital. O impacto tinha prejudicado muito os seus intestinos e o seu estômago. Estava cheio de sujeira e sangue. O tétano já estava começando. O médico me conhecia e telefonou me dizendo Doutor Cho, devemos operá-lo? Clinicamente falando, não há esperança. Ele ficou sem um cuidado médico por tanto tempo que o tétano já começou. Não há possibilidade alguma de o curarmos. Mas eu disse, vá em frente e opere. Assim que terminar de pregar meu sermão de Natal, correrei para aí. Depois do culto de Natal, corri para a sala de pronto-socorro do hospital da Universidade Nacional de Seul. E lá estava um membro de nossa igreja, totalmente inconsciente. O médico repetiu que não havia esperança. Reverendo, não espere nada. Ele está morrendo. Nada podemos fazer. Quando abrimos seu estômago, vimos três lugares onde os intestinos foram completamente cortados e estas áreas estavam cheias de excremento à sujeira. Não há esperança. Respondi, bem, tentarei o melhor que puder. Quando eu entrei na sala, ele estava em um coma profundo. Ajoelhei-me ao pé de sua cama e disse, Senhor Deus, dá-me somente cinco minutos e então tentarei. Faze com que ele saia do estado de coma por cinco minutos e então tentarei. Ao olhar, senti algo mover-se. Abriu os olhos e o homem abriu os olhos. Oh, pastor, estou morrendo, clamou ele. Eu sabia então que tinha cinco minutos. Respondi, você não pode dizer isso. Enquanto continuar a dizer isso, você morrerá. E assim não poderei ajudá-lo. Você deve mudar sua imaginação e pensamento. Mude sua visão e sonho, pois a única maneira de exercer domínio sobre este corpo material, que pertence à terceira dimensão, é mediante a imaginação, visões e sonhos. Portanto, ouça-me. Chama a sua mente, a imagem de um jovem. Ele diz, até logo, a esposa está cheio de beleza e saúde. Vai para o escritório e termina os negócios do dia com êxito. Todo mundo o respeita e admira. Chega a noite e ele compra lindos presentes para sua esposa, que o espera em casa para o jantar. Quando ele chega, ele corre para o portão e dá-lhes as boas-vindas com um forte abraço e beijo. Eles entram em casa, tomam uma deliciosa refeição juntos e gozam uma noite tranquila. O homem de quem estou falando não é um estranho. Este é você. Pense nesse homem. Coloque essa imagem em sua mente. Olhe para esse homem e diga no seu coração. Esse homem sou eu. Não forme imagem da morte. Não faça imagem de cadáver. Continue sonhando com esse homem e eu farei a oração. Você simplesmente tem uma imagem mental. Deixe que eu ore. Será que você pode fazer isso? Sim, pastor. Mudarei meu sonho. Mudarei meu pensamento. Direi que eu sou esse homem. Tentarei transformar essa visão e esse sonho em realidade. Eu vejo, clamou ele. Enquanto conversávamos, o médico entrou com os enfermeiros. Começaram a rir de mim, pensando que eu tinha perdido o juízo. Mas eu estava falando sério, pois conhecia a lei da quarta dimensão do Espírito. E este homem tinha começado a falar a linguagem do Espírito Santo. Como um missionário em campo estrangeiro que consegue o nível mais profundo de comunicação com o povo local, aprendendo a falar sua língua diretamente em vez de usar o intérprete. Assim, aquele homem morimbundo havia aprendido a linguagem mais profunda do Espírito Santo. Ajoelhei-me e, segurando sua cama, orei. Querido Espírito Santo, agora ele fala a tua língua. Ele tem uma visão e um sonho. Apressa-te a entrar em seu corpo físico e exercer teu domínio. Ordeno que este homem seja feito inteiro e cheio de poder curador. Subitamente, o grupo de enfermeiros incrédulos disse, Este quarto está quente demais. O calor é demais. Mas o tempo está muito frio. Não havia calor. Era o poder do Espírito Santo que produzia todo o calor. O cirurgião e os enfermeiros começaram a sentir o fogo. Suas orelhas ficaram vermelhas e o poder de Deus tornou-se tão forte que até sentimos a cama tremer. Para o espanto de todos, em uma semana aquele homem levantou-se e saiu andando do hospital. Agora ele trabalha no campo dos produtos químicos e está maravilhosamente bem. Sempre que vejo na manhã de domingo, sentado na galeria, digo a mim mesmo, louvado seja Deus. Falamos a língua do Espírito Santo. Criamos. Aleluia! Bem, meus irmãos, Deus te abençoe. Esse foi mais um vídeo poderoso, abençoado para abençoar a sua vida. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar aqui o seu like. Não se esqueça de compartilhar com mais pessoas esse vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.